Hoje a gente está aqui com a participação especial do Rian e a gente vai experimentar doces da Alemanha que a tia dele a Márcia trouxe. Beijinho de um tido para você Márcia, para a Josi e o Rian. Agora a gente tem doce de doicinho e o chiclete de rolinho que é de melancia e morango. Pessoal, o nome do doce é Gold Barn e não sei se fala assim. Tem esse e tem o rocinha que eu mais gostei. Vamos provar primeiro o oicinho laranja que é de pêssego, eu acho. Vamos provar. E agora? Tá ruim! Tá com pimenta. Agora eu quero dar pimenta. O que? Agora eu quero dar pimenta. Que nota você da Rian? Com pimenta. Com pimenta, mas é gostoso Rian? É gostoso. É gostoso. Eu também. E você Rian? Você gostou? Gostei. Dá que nota? Eu te engolir? Não! Não! Difícil masticar, pessoal. Porque é uma gominha, né? Se eu cheguei e se lave. Você dá que nota? Dez. Dez. Então, é bom, né? O pimenta é mais bom. Agora vai ser... Pessoal! A gente vai experimentar o verdinho claro. Que é... Pessoal! Pessoal! É uma gominha, ó. Ó! Que é de melancia. Ai, meu Deus! Ela parece com a da Philly. Só que a da Philly é mais molinha. Essa... Essa daqui... Demora mais. Fica com mais sabor, sabe? Vamos provar. Melancia. Hum! Tá com a febreada. Tá com a febreada. Tá com a febreada. Engolir já! Que nota que você gosta? Tem sabor de pêssego, o sabor. Acho que é sabor de melancia. Manu ama melancia, né, Manu? Agora eu vou comprar outro. E o golinho de água. Ah, tá. Eu dou dez. O golinho de água. Agora qual sabor que vocês vão experimentar? É sabor de pêssego. É sabor de pêssego. Eu acho que ele é de... Vai de lã. Eu acho. E ele é também molinho. Não. Não. Já comeram? Hum. Eu já comprei já. Não gostei não. Tem gosto do que, Manu? Não gostei de pêssego. Pão. Pão. Deixa eu ver. Um, dois, três. Desse lado, o pé, né? Acho que é hortelã. Ou é o doce. A cama é só um golinho de água. Vamos experimentar o azul, né? Aham. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Esse aqui é o azul. É o azul, né? É o azul, né? Vocês vão comer o azul agora? Ele é de bluebelly. Bluebelly, né? É. Vamos experimentar, né? Vamos provar. Esse é de uva. Não, gente. Vamos provar. Experimenta, né? Hum! Tem cheque de... É bom. Tá gostoso. É de maçã. Pode alimentar. Maçã verde. É, esse tá aqui. Isso aí? Hum! Ah! Mas a gente vai experimentar o rosinha. É de... É de limão. É de limão. Não é limão. Não é limão. É sim. Não é limão. Limão. Pode experimentar a cabeça. Pode ir comer. Pode ir comer. Pode ir. Já tomei um golinho de água, né? Não é limão. Tem sabor de... De... Você. Pessoal, não é porque que é rosa que vai ser de tutifruti, é de limão. É mesmo, a Laura tá em razão. É, ele tem razão, viu? Então, ele parece com a da filha, só que ele é mais durinho, a filha é mais molinho, a filha é mais durinho, a filha é mais durinho, a filha é mais durinho, agora a gente vai comer esse vídeo, é diferente, vamos lá, tem gosto, não tem cheiro assim, a gente tem a foto do bojão e da melancia, como eu não sei ler alemão. Então, eu acho que é molinho e melancia, ou frutas, porque é colorido, vou dar um pedacinho pra trás, ó. Aí a gente come mais, né? É. Ficatinho não pode colher, não. Mas pode mastigar bastante. Tem gosto de melancia, moja. Para que você faça. Não pode engolir. Não pode engolir. Fica mastigando. Você gostou, Rian? Gostou. E você, Manu? Você. O sabor sai logo ou demora pra sair o sabor? O sabor demora pra sair e já daqui do Brasil sai rapidinho. Aí a diferença. Vocês tem o que nota? Eu tô 10. Não, eu tô muito. Só cuspir. Hum, hum, hum. Dez? Uhum. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem o vídeo. Beijo, tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau.